A santa do paoco que não tá satisfeita com um, mas comigo foi satisfeita né, aqui ó. Vou parar o, só que me para o satanás hoje, se você falar pra mim ir pra bora da sua casa eu vou e ninguém me para, tô nem... Passa vergonha porque tua mãe não quis me dar né. Bota nele o que? Manda ela e ele vim falar comigo aqui agora, pode gravar essa miséria aí ó, tô nem aí, traidor de merda, gostava muito do jubileu e fui atrás de um cara que gosta de levar pelas costas, então não tenho nada contra, mas tamo junto. A santa do paoco. A santa do paoco. A santa da do paio. A santa do paół. Uau